Boa noite, Ma. Antes de falar do jogo, você tem informação sobre a situação do Luxemburgo? Fala, Mi. Boa noite pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente nesta sexta-feira gelada aqui no Parque São Jorge. Vou pedir pro nosso querido Márcio Gabriel mostrar um pouquinho como é que tá a situação aqui. A gente demorou um pouquinho, um tempo a mais pra chegar, tava bastante trânsito. Sexta-feira a gente sabe como é, né? E tá frio, mas tá frio mesmo. Ali atrás, no Parque São Jorge, tava mostrando 15 graus nesse momento aqui. E tem os cinco informações sobre o Luxemburgo, na verdade, sobre um outro técnico que chegou a ser cotado aqui pra assumir o Corinthians, que é o caso do Mano Menezes. Vocês devem se lembrar que ontem, o nosso querido Miller, se o Corinthians está passando por maus bocados, os nossos comentaristas, setoristas, todo mundo aí, repórteres, estão muito bem informados. Porque o Miller falou ontem, né, sobre a situação do Mano Menezes lá no Internacional, que pediria demissão, independentemente do resultado do Grenal de domingo. E hoje, nosso querido Thiago Salazar e o aniversariante do dia, Yuri Medeiros, do site gazetesportiva.com, confirmaram que, de fato, o Mano Menezes pediu demissão na derrota pro América Mineira, na Copa do Brasil. No entanto, essa decisão não foi acatada. E aí ele disse, então, que independentemente do resultado do Clássico contra o Grêmio, que acontece no domingo, às seis e meia da tarde, pelo Campeonato Brasileiro, ele sairia do time. E o que isso tem a ver com o Corinthians? Pois bem, o Corinthians volta, então, o nome do Mano Menezes a ganhar algum peso, já que o técnico Vanderlei Luxemburgo ainda não conseguiu nenhuma vitória sob o comando do Timão. São cinco jogos, três derrotas, dois empates. O Corinthians está na zona de rebaixamento nesse momento, apenas cinco pontos conquistados. E no domingo, enfrenta, justamente como você acabou de dizer, Mi, o Flamengo. Flamengo do Jorge Sampaoli e o Flamengo não mais do Vitor Pereira. Muita gente falou que, de fato, não iria chegar, né? O Vitor Pereira não encararia o Corinthians no ano seguinte. E, de fato, não aconteceu. Aí, vamos ficar atentos pra ver o que vai acontecer, dependendo do resultado. De Flamengo e Corinthians, às quatro horas da tarde, no estádio do Maracanã, o técnico Vanderlei Luxemburgo está ainda mais balançado. Ele já está balançando no cargo. Aqueles dez jogos que tinham dado de gordurinha pra ele ali, a paciência já acabou. E aí, dependendo, então, se o Mano seguir com esta decisão que ele estava, de pedir demissão do Colorado, aí a gente pode ter uma troca de cadeiras. E aí, é claro que a gente vai trazer todas as informações pra vocês aqui no domingo e na segunda-feira também. Fica aí a questionamento. O que vocês acham? Se, de repente, de fato, o Mano sair do Internacional deve vir pro Corinthians? Tá certo. Bom, e aí? E aí, Chico? E aí, Zé? Meu Deus, né? Olha, é o seguinte. Por enquanto, tudo isso aí é a teoria da conspiração, né? Não tem nada, mas nada mesmo oficial, nem do lado internacional, e muito menos do lado da teoria do Corinthians. Eu chequei hoje o dia inteiro, fui atrás dessa informação, e ninguém fala absolutamente nada. O que tem a informação, o Miller deu ontem aqui. A rádio Gaúcha, uma das rádios Gaúchas lá, deram essa informação que a Marina Buffon disse agora. Isso foi até ontem. Ontem, o Miller, não, foi ontem à tarde, o Miller mesmo deu aqui na nossa bancada que estava acontecendo essa especulação. Sim. Que o Mano Menezes... Ele ia pedir demissão, ele ia pedir demissão e não aceitaram. E não aceitaram, mas agora a imposição foi que ele dirigisse contra o Grêmio, o Internacional, mas na segunda-feira ele está livre. Na segunda-feira, terça-feira ele está livre. Então, essa é a informação que veio de lá. Mas é uma informação que ninguém confirmou. O staff do Mano não confirmou, o Mano não confirmou, e o Internacional de Porto Alegre também não. Ah, quem cala consente. Isso é a informação da rádio Gaúcha de lá, dos bastidores da rádio Gaúcha. Então, quer dizer, ninguém está sabendo absolutamente nada. E, para mim, a teoria da conspiração, e o Cointas está sendo vítima das suas próprias mentiras. Porque isso aí é inventado, é coisa inventada. Porque se não tem, se a diretoria do Internacional não confirmou, o Mano não confirmou, e a diretoria do Convimento do Internacional não falou nada, então não existe absolutamente nada. E por que eles não negam, então? Agora, isso é uma loucura, Chico. Então, eles não negam porque não existe nada. Não existe nada. Essa que é a especulação. O Cointas é vítima das suas próprias mentiras e da sua própria guerra política que está havendo lá, que um quer comer o outro. Por quê? Porque a oposição do Cointas cresce dia a dia, e a situação está apavorada. Existe uma grande chance da oposição ganhar a eleição. Existe, lógico. Tudo é possível. Se bem que muita gente disse, não, porque a eleição é interna e internamente o grupo do Andrés é forte. O Andrés é fortíssimo, Chico. Não, é fortíssimo. Mas, sei lá, dá de dar uma zebra. Todo mundo falava que o do Alívio era forte também. Aí quem ganhou? Ganhou o Andrés. Naquela primeira eleição lá para o passado. 2017, né? Então, quer dizer, é tudo muito complicado. Mas, para mim, essa é a teoria da conspiração. Não existe nada. Nada. Ninguém afirma, ninguém nega, ninguém fala nada. Então, se não existe nada, não tem nada. Agora, é uma loucura. Como eu disse aqui, o Vanderlei foi contratado recentemente. O Corinthians está especulando, a gente aqui especulando uma possível troca, que o mano vai cair lá, aí o Luxemburgo cai aqui. Assim, se contratou o Luxemburgo, ah, não interessa por qual motivo. Era a única opção, a última opção. Ou vai dar um mês, acho. Dá o tempo para o cara trabalhar, gente. Pelo amor de Deus. Se é certo ou não ter contratado ele, é um outro departamento. Agora, ele já está lá. Aí o mano vai cair aqui, quer dizer, nem caiu ainda, mas pode cair aqui. Então, o Luxemburgo pressionado aqui, é amadorismo. Não existe isso. Não, e outra coisa. Pelo amor de Deus. Você não serviu para o Inter? Será que vai servir para o Corí? Não, isso pode ser, Chico. Porque a gente sabe como funciona o futebol. O cara não serve aqui, serve ali. É, mas não sei. Agora, eu acho que o Luxemburgo não deveria ser demitido. Então, não contratava. Eu vou falar uma coisa. A situação está tão louca que eu estou já achando que o Vitor Pereira até fez um monte. O Vitor Pereira até fez um monte de trabalho no Corí? Não, mas você tem razão, ele fez mesmo. Ah, no Corí? É, no Corí? Ah, no Corí? Ah, no Corí? No Corí? No Corí? Eu estou achando que ele fez um bom trabalho. No Corí? Ele não foi bem. Ele fez o suficiente para dar ânimo para os jogadores. É isso, é isso. O Zé no começo do programa disse que a culpa é dos jogadores, por o Corí? Isso está aí. E eu e você achamos que é da diretoria. É. Ele achou. Mas o Vitor Pereira pegou esses mesmos jogadores e foi cantor na Copa do Brasil. Foi? Então, quer dizer... Saudade do Portuga, viu, pessoal? É, o Portuga... Ah, eu vou... Ah, eu vou... Ah, eu vou...